Não, até agora na parte da tarde, três exposições sobre os temas, os referidos sobre o tema dois, tema três e tema quatro do primeiro encontro. E nós estamos prevendo meia hora para cada um, o que isso vai dar uma hora e meia, são dez para as três, antes das quatro e meia a gente encerra, fazemos um cough break rápido de vinte minutos, depois a gente abre para as colocações até o final do expediente, para as colocações que vocês queiram fazer sobre esses documentos. Agora eu queria antes, antes de cada uma das apresentações, eu quero lembrar a vocês que essa, vocês já têm esse material, mas essa súmula que está sendo apresentada, vai ser enviada para os causos F na próxima semana, tá? Então, se quiser, não precisa anotar a súmula não, porque ela vai ser enviada na próxima semana. A intenção dessa colocação, por isso é meia hora só, é apenas fazer um apanhado geral do que gira em torno dessa súmula que nós estamos colocando aqui, ok? Então, vou começar pelo tema da Resolução 21, são as atribuições privativas, com o conselheiro José Alberto Toste, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu vou tentar cumprir rigorosamente o tempo, e talvez até fazer um pouco menos. Bom, sobre o teor da Resolução 21, que foi fruto do grupo de trabalho no evento passado, é importante dizer que, na compreensão da comissão, é fundamental que cada vez mais a gente se aproprie da lei que criou o CAL 12.378. Por quê? Porque muitas das solicitações, às vezes, que vêm por conselheiro, para comissão, ou para assessoria, ou questionamentos, ele esbarra nesse instrumento da lei, para que a gente possa ter quatro coisas que eu creio que sejam importantes na avaliação das questões que foram colocadas no grupo da Resolução 21. O primeiro é o entendimento doutrinário da Resolução. O segundo, o entendimento conceitual. O terceiro, de natureza jurídica. E o quarto, a avaliação política que se faz do teor da Resolução, e mais nada do projeto. Essa questão que passa a Resolução 21, que ela atravessa a questão das atribuições, ela norteou pelo menos sete pontos importantes no grupo de discussão. E um deles estava relacionado à questão de redação e texto de forma, que foi colocado, que gerava muitas dúvidas no sistema, e que, de alguma maneira, deveria ser vislumbrado uma situação para suprir isso. Então, foi sugerida essa questão do glossário súmula, para o conjunto das atividades, para que ela não gerasse dúvidas ou interpretações relativas ao teor da Resolução, e como compatibilizar todo esse processo sobre a questão das diretrizes curriculares. Eu tenho uma clareza, do transcorrer do ano de 2015, essa relação que foi discutida muito no grupo, entre atribuição e formação. Ou seja, então, ela é uma situação muito conflituosa, do ponto de vista que, veja bem, o SICAL, ele é uma carta de confiança na frente do arquiteto. E, portanto, essa carta de confiança, ela será utilizada ou não com o devido juízo, a partir do momento que você tiver o bom senso, que você tem uma atribuição legal, mas é evidente que não tem a formação, talvez, adequada para aquele tipo de serviço. Eu iria dar um exemplo, que é constante, e às vezes as pessoas perguntam, que é uma situação distinta que ocorreu desde a época do antigo sistema. Exemplo. Existiam arquitetos, já no antigo sistema, que faziam, por exemplo, fundações profundas. E, quando migrou, a lei não dá esse atributo de fundações profundas, que é uma atividade exclusivamente de engenheiro. Então, esse propósito do questionamento que vem em relação às pessoas que não têm a formação, mas adquiriram ao longo de um período. Porém, a lei não faz referência a este aspecto peculiar e que, portanto, existem muitos questionamentos no teor da resolução sobre o chamado direito adquirido, que gera múltiplas interpretações jurídicas e judiciais. Olha, eu vou dar um exemplo dessa natureza do meu estado. Existe um arquiteto que, desde que eu conheço, no meu entendimento, ele sempre fez cálculo estrutural. E o nosso antigo conselho pretérito fez uma notificação para o cálculo, um comunicado, que o arquiteto tal não poderia fazer cálculo estrutural de prédios de 20 pavimentos ou coisa parecida. E nós encontramos na pasta deste arquiteto uma decisão judicial favorecendo ele, um mandato de segurança, que o juiz definiu a favor dele, aquelas circunstâncias alegando que, muito embora na formação dele ele não tivesse o atributo, ele conseguiu provar perante a justiça, através de acervo técnico, o conjunto de todas aquelas atividades e que, portanto, ele estava apto. Quem decidiu isso foi o juiz. Então, vejam bem a natureza da circunstância da qual envolvia esse processo. Até hoje, o CREA não conseguiu caçar essa questão do mandato. Diante da questão da redação e texto de forma, foi virlumbrado, então, nessa questão da discussão do glossário, a possibilidade, então, de se produzir uma cartilha ou um guia com essas informações mais detalhadas e específicas sobre a natureza desse processo. Muito embora nós já temos hoje um conjunto de atos normativos muito expressivo, mas, se você não entender esses atos normativos como uma sequência de entendimento, você, às vezes, vai fragmentar a tua linha de raciocínio e o desdobramento que isso se dá. Então, nesse glossário, seria incluído vários fatores, da qual está na resposta que foi enviada aos senhores e aos caos, que ela estaria relacionada ao glossário das atividades técnicas, as normas da BNT, a tabela de honorários, documentos das entidades e as legislações vigentes com outros atos normativos do CAL, que iria, de alguma maneira, facilitar. Eu só queria deixar claro uma situação sobre isso, que, veja bem, elaborar um material desse, a comissão não tem o instrumental necessário para fazê-la sozinha. Isso precisa de uma consultoria especializada, com a participação e contribuição dos CAUs UFs, de entender que elementos devem estar contidos nessa cartilha, para que se possa ter um material que ele seja de grande auxílio num futuro próximo para o desenvolvimento dessa questão das atividades. E que, portanto, esse processo preparatório relativo a esse guia, viria, então, ao auxílio das interpretações do que estaria contido da Resolução 21. Então, isso me parece ser muito esclarecedor do entendimento de que, para avançar, nós temos que reconhecer também as meta-ações que o Janot já havia mensurado anteriormente. Eu queria fazer um comentário que foi discutido na questão do grupo, em relação à questão das diretrizes curriculares nacionais que supostamente basearam o fomento da Resolução 21. Vejam bem, já foi consenso na SEP de fazer um encaminhamento à Comissão de Ensino para que se tivesse exatamente o parâmetro da base de toda a regulação da legislação em relação aos aspectos e os parâmetros metodológicos de constituição da Resolução 21. Isso ajudou, inclusive, no material jurídico que foi elaborado pela assessoria jurídica, que foi para dar respaldo à Resolução 51, que foi enviada a todos os carros UFs, e, portanto, muito esclarecedor dessa vinculação. Há dois meses passados, eu tive a oportunidade, como integrante da SEP, de fazer um parâmetro entre curso de arquitetura e engenharia. O que os cursos de arquitetura têm de cargo horário relacionado à natureza de projeto e o que os cursos de engenharia têm vinculado a esse propósito. Vejam só, os cursos de engenharia, nas novas diretrizes de reformulação, eles têm, no máximo, 180 horas de suporte base para os projetos estruturais. Então, é um projeto básico de delineação, que não corresponde nem sequer a 8% da cargo horário total existente nos cursos de arquitetura, nessas diretrizes atuais, que são de 2010. Então, isso para dar sempre o suporte, porque o arquiteto é mais habilitado para fazer projetos de arquitetura. Outros itens que foram colocados pelo grupo que discutiu a Resolução 21, ele estava relacionado à questão do conteúdo e da forma. Nós tivemos um cuidado muito grande, e a Cláudia se apropriou também melhor desses aspectos, de alguns itens que, na realidade, nas respostas que vocês vão ver, são de terminologias técnicas, que, de alguma maneira, estão contempladas e que é naquele item que o profissional pode vir a fazer o registro de RRT. Aí, nos itens, demolição, impermeabilização, estudo de viabilidade urbanística, manutenção preventiva, fundações, que foi o caso que eu citei, o exemplo desse profissional, análise do projeto, estudo preliminar. E você fez uma observação, que inclusive está aí na tela, que tramita hoje no Congresso Nacional aquela discussão sobre a natureza, que começou com a ideia do projeto básico, que seria eliminar uma série de etapas, um prejuízo imenso para a área da arquitetura e do urbanismo, quanto ao fragmento de se tratar esse propósito. Ao longo desses últimos seis meses, na SEP, se discutiu muito o fato de que o CONFEA, ele tem utilizado uma estratégia que ela visa confundir a cabeça das pessoas, que é conceituar projeto. Ou seja, então eles vêm fazendo um esforço, através de alguns documentos, de conceituar projeto. E eles enviaram, peço, senhores, eles enviaram para todas as instituições, inclusive as instituições de ensino da área de arquitetura e urbanismo. Eu, pelo menos, li esse documento semana passada na minha universidade. Então o objetivo é confundir, então é a natureza do projeto. E aí se discutiu, nesses últimos seis meses, que nós precisamos definir conceitualmente o que é, então, o projeto de arquitetura. O que é o projeto de arquitetura? Porque se nós não formos nesse contraponto da discussão do que é o projeto, se vai utilizar de inúmeros artifícios visando confundir, não é os arquitetos, mas confundir as instituições das quais elas lidam e tratam com essa matéria. Então isso é importante no processo em todo que envolve isso aí. Então há uma observação, nas respostas que vocês receberam, não é recomendável criarmos dispositivos que facilite uma eventual fragmentação do projeto de arquitetura e urbanismo. A intenção é valorizar e defender a contratação do projeto completo, inclusive com a reformulação das leis de licitações, 866-93, que está tramitando no Congresso com acompanhamento da assessoria parlamentar do CalBR. Então esse é um item muito expressivo para nós podermos compreender o desdobramento que está dentro desse universo relativo a esse propósito. Creio eu que no atributo da Resolução 21, ela tem uma semelhança de paridade muito grande com a questão do Código de Ética. Por quê? Porque, veja só, se você tem uma condição de acesso livre a um sistema e você é o primeiro a burlar, então, eventualmente, nós vamos entender que aquela pessoa é capaz de fazer qualquer... está disposto a transgredir uma regra muito facilmente. Então você vai ver, pelo Brasil afora, milhares de RRTs que elas não têm fundamento legal dentro das resoluções, das atribuições na Resolução 51. São serviços diversos, como para-raio de cor de antena, serviços de estradas, enfim, que não têm esses atributos descritos nas atribuições nem na Resolução 51. Então, esse propósito da questão de natureza ética, eu queria até dar um exemplo que eu estava contando para os colegas na hora do almoço. Eu, recentemente, comprei um livro e, por um descuido, deixei cair no corredor do shopping. e uma pessoa veio atrás, pegou o livro e não me devolveu. Ela claramente viu, e eu só pude saber disso depois que eu fui na direção do shopping, eles colocaram todas as câmeras para poder ver como tinha acontecido. Eu estava mais ou menos a uma distância de cinco metros e essa pessoa recuada, ela pegou o livro, viu que caiu da minha mão e não me devolveu. Eu fiquei pensando ali o quanto, de fato, as pessoas, elas não fazem nenhuma referência sobre a postura e conduta ética na nossa sociedade, porque ali ela sabia quem era o dono. Então, você agir dessa forma, eu imagino, então, na nossa área de atuação, como é que fica isso. Nós não estamos falando de uma periferia ou de uma rua, nós estamos falando de uma área que, em média, quem vai lá são as elites, enfim, relativo a esse propósito. Então, as pessoas, elas estão predispostas a uma situação da linha tênue entre o bem e o mal. Então, essa condição pela qual cada um tem que responder pelos seus atos, vai também de quando você avalia os atos normativos que estão descritos e de que é possível fazer. Então, interpretar a resolução 21 nesse propósito, ele é significativo. No primeiro encontro da CEP, eu dei um exemplo que a Federação Nacional dos Arquitetos encaminhou para a Caixa Econômica uma questão sobre as atribuições dos arquitetos da Caixa, ou seja, que eles queriam fazer valer que a Caixa absorvesse todos os atributos contidos na resolução 21. que fez a Caixa, constituiu dois engenheiros e dois arquitetos para responder a um tratado de 39 páginas sobre o que pedia a FNA. Quando eles entregam a FNA, a FNA, não se sentindo contemplada disso, manda para o CAL e vem para a CEP. Eu sou o designado relator dessa matéria. Veja bem, dos 39 itens que foram colocados lá, na minha avaliação, 23 deles estavam contemplados pela Caixa Econômica. Porém, a Caixa responde que, muito embora a resolução 21 do CAL, ela contemple uma série de diversidades nas atribuições, entretanto, a Caixa Econômica não absorve todos esses conjuntos de atribuições pelas suas resoluções específicas. Então, não quer dizer, então, que os profissionais técnicos concursados da Caixa vão absorver todas as atribuições contidas, porque, senão, a Caixa teria que rever uma série de outros fatores a serem aferidos a esse propósito. Por que eu estou dizendo isso aos senhores? Estou relembrando de novo. Porque isso será muito comum se pedir para ser incorporado parte das atribuições e que a cada instituição, seja ela federal, estadual, municipal ou até mesmo privada, ela vai ver o atributo da qual aquele profissional está inserido. Então, esse grau de interpretação foi importante para se poder ver que nem todo o conjunto das atribuições estão contemplados. Inclusive, nos itens de gestão, a Caixa faz questão de dizer que ela tem investido na formação desse atributo relativo a esse propósito. Então, isso é um exemplo clássico quando chegar aos Caos UF, alguma situação desse tipo em relação à questão dos atributos dos arquitetos. E uma outra pergunta, ela está relacionada, temos arquitetos no quadro, mas percebemos que no histórico dele não tem a formação, ele está contemplado para isso, na realidade, tem que ver com as forças e investimentos que foram feitos na formação desse arquiteto na chamada continuidade deste processo, que me parece que a Comissão de Ensino já tinha um diagnóstico básico relativo a uma série de demandas gerais do Brasil em relação àqueles cursos das quais podem contemplar a diversidade da resolução. O certo é o seguinte, que a resolução é muito ampla, dificilmente em algum profissional ele vai contemplar todas essas atividades que estão postas. Um outro item importante na discussão da questão dos grupos e que nós tivemos o cuidado, ela estava relacionada às questões jurídicas legais, por exemplo, dos diplomas. Vejam só, o CAL, ele não pode fazer o papel que cabe às universidades, revalidar diploma. mas tem aqueles critérios lá relativa ao registro do Conselho dos Estrangeiros, que são aqueles requisitos. E a resposta que foi contida para todos foi que essa matéria especificamente ela é da CEP. Não caberia à CEP adentrar nesse material porque existe toda uma correlação de protocolo de análise na comissão a respeito desse item que é a natureza do ensino. Muito embora, eu quero dizer para vocês que um membro da CEP e também um estudioso da matéria, veja bem, boa parte da origem dos nossos problemas está no ensino. Então, ter medidas que elas sejam eficazes para combater boa parte das distorções que estão acontecendo elas vão ser exatamente na área do ensino porque lá são os vícios primeiros que ocorrem para se verificar isso. Isso é tão verdadeiro que eu como professor na universidade semestre passado tive que reprovar um grupo porque pegou um projeto copiou de um outro literalmente só mudou o rótulo. Veja só, pessoal, isso era um grupo do último ano do curso de arquitetura. que conduta a gente pode aferir para pessoas que já não têm sequer minimamente o sentimento ético nessa questão? Isso é muito grave. Eu acho que ter a disponibilidade para atacar a origem ela é fundamental para todos nós porque, olha, eu tenho um amigo arquiteto que ele disse o seguinte, olha, os velhos não tem jeito, eles já estão tortos, mas os novos ainda tem que começar porque as pernas dele ainda é um pouco de borracha, ainda dá para a gente poder moldar e é mesmo. Então, essa questão ela passa por esse processo. Um outro item discutido na questão do grupo ela passou muito por essa questão da operacionalidade no sistema, no SICAL, no sentido exatamente do preenchimento de cada atividade e as orientações. se vislumbrou uma série de eluclorações ali naquele momento em relação a isso. Veja só, uma coisa é a CEP pensar a instrumentalidade conceitual e outra é a operacionalidade tecnológica no sistema. Isso precisa sempre ser feito em parceria com o SICAL e para isso que o grupo do SICAL estará amanhã aqui também para responder aos questionamentos dos senhores a respeito de uma série de situações porque aí não dá para se imputar somente a comissão a responsabilidade que ela é conjunta desse universo de como é que você vai estruturar operacionalizar eu até acho que a partir do momento lá da estruturação da guia isso irá facilitar e muito futuramente a compreensão sobre esse processo e que isso foi encaminhado para a questão do SICAL através dos setores especializados olha um item importante e foi colocado aqui até pela Giovana que já vem sendo feito que é o CAL Acadêmico que é a boa prática lá do CAL Mato Grosso do Sul e como eu já comentei anteriormente é preciso se ter a sensibilidade para saber que a palavra chave é a informação e portanto a informação tanto ela trabalhada na estrutura do CAL Brasil quanto dos UF ela será fundamental para o esclarecimento o Hugo tocou uma questão importante aqui pelo horário da manhã que foi perguntar ao taxista se ele conhece algum arquiteto não vamos longe o resultado da publicação data folha que foi enviada a todos os CALs UF relativo como pensa a parte da sociedade brasileira sobre o produto do arquiteto de acesso preço área e que ele é fundamental eu até agora estou fazendo um cruzamento entre a questão da pesquisa data folha e o resultado do censo que foi realizado anteriormente para se poder fazer essa confluência de entendimento conceitual para que ela possa subsidiar as programas eu tenho até sido um crítico na comissão e no plenário quando se divide a palavra arquitetura do urbanismo mas as diretrizes curriculares falam do arquiteto e urbanista se o CAL for o primeiro a fracionar o urbanista nós estamos exatamente dizendo o que está posto aí fora que a cidade não vale absolutamente nada então separar a cidade do edifício tem sido o nosso problema maior em relação a essa perspectiva então houve vários comentários que foram encaminhados relativa ao item sobre a natureza da forma que fala exatamente sobre as deliberações do próprio CAL-BR encaminhado aos CAU-F e principalmente das normas técnicas há um outro item que foi discutido no grupo que na realidade o meu entendimento como relator da matéria ele estaria relacionado a um contexto geral que era a imagem e aceitação dos profissionais pela sociedade e corroborou a questão da pesquisa datafolha com esse item que foi levantado no grupo de trabalho por quê? porque o censo realizado acho que foi de 2012 o censo realizado de 2012 mas a pesquisa datafolha ela já dá elementos e subsídios suficientes para esse processo olha desde que eu fui presidente do CAL-F do CAL-AP na legislatura passada nós tínhamos discutido num fórum realizado em Gramado uma série de medidas do CAL junto ao governo federal veja só três quartos dos municípios brasileiros não tem a participação de arquiteto urbanista ora se três quartos dos municípios brasileiros não tem a participação de arquiteto urbanista é evidente que existe toda uma área por ser explorada e naquela época eu tinha dado a sugestão não existe programas mais médicos porque então não se pode fazer programas também que virlumbre auxiliar os municípios nas tarefas mais elementares para obter financiamento acompanhamento enfim relativo a isso quando você vai no portal da transparência do governo federal é que você percebe a tragédia brasileira relacionada à questão dos municípios então é um item que ele passa por uma questão que foi colocada no grupo que é o da valorização profissional muito embora na condição de relator eu entenda que ela é uma matéria da comissão de política profissional que inclusive o colega Elito que é coordenador realizaram um evento em Maceió com discussões bem profícuas sobre essa matéria de grande relevância então três aspectos importantes foram destacados aí no grupo que foi a discussão sempre do embasamento legal a necessidade que os conselheiros tem de se apropriar do teor da resolução porque se você não se apropriar do teor da resolução você sempre vai pedir para o CalBR explicações óbvias supostas sobre a questão racional da resposta e isso é um perigo porque senão você todo o tempo está buscando perguntas e respostas para as coisas que já estão contidas antecipadamente lá no material e a divulgação e informação de responsabilidades em todos os meios de comunicação muito embora talvez a gente faça alguma restrição em relação a forma como é colocado o conteúdo eu creio que já se deu algum passo mais adiante nesse propósito e os UF também tem autonomia para esse processo e o último item que foi exatamente tratado na questão do item outros da chamada base de aplicação da resolução 21 é que ela deve ser norteada por essa questão do código de ética então a conexão disso aí na minha avaliação enquanto relator ela está na comissão de ensino por quê? porque nós precisamos abrir também uma discussão que ela permeia a natureza a ética que começa inclusive pelo projeto veja só eu não vi nenhuma manifestação do CONFEA nenhuma a respeito das grandes irregularidades das grandes empleiteiras nacionais não fizeram uma nota sequer sobre esse grande escândalo nacional e tão preocupado com a condição se os engenheiros podem ou não fazer projetos de arquitetura veja só então como de alguma maneira as pessoas e as instituições elas são hipócritas porque elas acabam tendo uma responsabilidade imensa e como ficam seus associados em relação a todo esse processo e queria finalizar dizendo três coisas importantes olha a primeira é que só vai ocorrer avanço nessas questões entre atribuição legal e formação com o processo continuado e isso envolve a construção institucional de diversas parcerias na minha avaliação que envolve múltiplas instituições para fazer valer esse ato mas nós não podemos aceitar em hipótese alguma os arquitetos burlarem o sistema cometer tudo quanto é tipo de transgressão irregularidade e justificar isso no grito sem ter embasamento legal para isso contar um pequeno episódio eu recebi um grupo de arquitetos quando era presidente que eles tinham feito o curso de pós-graduação em engenharia de segurança no trabalho e eles rezaram aos pés da Santa Cruz que eles tinham que ser registrados no CRER e eu disse para eles mandei imprimir a resolução número 10 e dizer o seguinte já existe a resolução número 10 no CAL e eles brigaram e muito comigo disseram que ia entrar na justiça porque queria ser registrado no CAL porque o título desculpe no CRER é que eu já estou impregnado por essa questão e não quero mais nem falar do CRER que eles queriam ser registrados no CRER por causa da palavra engenharia então você veja a gravidade dessa situação relativa a isso eu fui provocado por colegas arquitetos que ele disse assim arquiteto não lê documento então eu escrevi um artigo arquiteto não lê documento então lá está dizendo o seguinte se arquiteto não lê documento ele não exerce a profissão porque toda a nossa vida normativa e ela não é do CAL ela é regida por atos normativos da legislação como um todo então essas reflexões que foram contidas do grupo que ela é importante dizer a todos o seguinte olha pessoal isso não é um jogo de perguntas e respostas ele é um exercício dialético do pensar também a construção do conselho porque não cabe a comissão ela ter as respostas para tudo porque senão não bastava fazer evento então essa troca de sinergia das experiências locais com a nacional e mais o universo que está posto é que vai fazer nós avançarmos e dizer para vocês às vezes quando a gente chega aqui na condição de conselheiro federal a gente percebe o seguinte que quando a gente pensa que A é A ele é B e quando B é B ele é C por quê porque tem o CICAL tem a parte judicial tem o CONFET tem um conjunto de instrumentos para a gente poder lidar com esse universo então nós precisamos ter essa clareza na questão do exercício profissional e dizer por exemplo finalizando dizer aos agentes fiscais que o agente fiscal ele não pode ser um profissional engessado ele tem que ter a sensibilidade para compreender que ele o papel dele e se denominou isso é de agente ele não é um reprodutor apenas da lei então nós precisamos ter essa sensibilidade e eu espero ter feito aqui as as reflexões pertinentes em relação a essa matéria de uma resolução tão fantástica como é a resolução 21 muito embora ela deixa muita gente sem dormir e muitas inquietações por realizar obrigado queria agradecer a colocação do Tostes antes de passar a palavra para o colega seguinte eu queria destacar a presença da representação da presidente da ADEA da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura da Associação representante da Associação Brasileira de Paisagismo a Feneia a Feneia e o nosso colega coordenador da Comissão de Ética Napoleão ali numa posição não tão ética com os pés esticados aqui enfim isso é muito bom isso mostra mais uma vez que nós estamos tentando pelo menos falar uma linguagem seja uma linguagem coletiva essa aquilo que eu disse hoje de manhã não é uma tarefa fácil mas nós estamos buscando algum meio de podermos entre nós também nos comunicar eu acho que essa colocação do Tostes foi super importante principalmente quando ele levantou a questão do ensino quando ele traz a questão do ensino eu vejo isso como uma relação dialética o ensino e o exercício profissional possui uma relação intrínseca e uma relação dialética muito expressiva porque nenhuma determina a outra nas suas correlações então não adianta você ter um ensino supostamente o ideal o tópico e ter um exercício profissional desassociado disso como também não adianta ter o contrário você ter um ensino de arquitetura e urbanismo que vai simplesmente seguir as tendências do exercício do mercado seja lá o que for eu acho que essa relação dialética deve ser aprovada talvez uma das coisas Tostes que eu acho fundamental que eu quero enfatizar que você colocou aqui que é muito importante para os colegas dos Caos UF é exatamente em cima dos relatórios que tem em mãos vocês tem em mãos e que eu acho eu recomendo que voltassem a ler estudando esses relatórios independente desses temas que foram destacados mas principalmente por três aspectos que ele falou que o Tostes trouxe aqui vou citar dois apenas que é o embasamento legal isso olhar com o fundamento com o embasamento legal e o outro é entender o teor da resolução ela não é é uma resolução que não foi feita por fazer ela tem um teor e avaliar essas propriedades que eu acho fundamentais e por último finalizando é a hora quase de conclamar todos nós como os arquitetos urbanistas interessados na melhoria seja do ensino do exercício profissional mas principalmente da qualidade da arquitetura e das obras públicas no Brasil que a gente lute para evitar essa maldita fragmentação do projeto de arquitetura e urbanismo a fragmentação do projeto de arquitetura e urbanismo é uma interpretação muitas vezes errônea da própria resolução que precisa ter essa fragmentação para colocar no Cical não deixem cair nessa a profissão é uma profissão generalista uníssona e pode ter as suas peculiaridades os seus conhecimentos específicos mas ela é realmente algo que está associado a essa visão do projeto completo hoje na hora do almoço nós conversamos exatamente isso eu conversava com a Miria presidente da ASBEIA exatamente sobre isso como que se deixou chegar a essa posição em que o projeto completo a compatibilização dos projetos o conhecimento dos projetos complementares foi escapando da nossa mão escapando do nosso controle e principalmente fazendo com que as obras muitas vezes estejam muito aquém daquilo que a gente deseja vou passar a palavra agora para o nosso companheiro Luiz Ideobrando que vai comentar com toda habilidade que ele possa ter a resolução 51 que é mais complexa mas que queria adiantar a vocês ele está comentando os relatórios da 51 a parte jurídica será objeto de comentário amanhã por parte da assessoria jurídica uma palavra nosso amigo Luiz Ideobrando é difícil falar depois do Toste que tem uma experiência muito grande e que falou praticamente são muito parecidas as resoluções nessa questão das atribuições e eu vou dizer o seguinte que a CEP ela teve uma surpresa bem grande porque chegou essa demanda de vocês que era uma demanda muito grande e difícil de nós resolver dos temas que foram abordados da redação do texto do conteúdo da norma da aplicabilidade dela também no SICAL o que mais a gente sentiu foi a questão das questões jurídicas as questões jurídicas elas pesaram muito não só as jurídicas como também as políticas a política a decisão política do CAL também foi bem importante porque faz com que a CEP fique meio que com as mãos atadas a princípio porque devido a essa questão jurídica a orientação jurídica que vai ser colocada amanhã tarde a CEP ficou com as mãos amarradas porque ela orienta que a gente não mexa na 51 nesse momento porque a gente pode fragilizar a nossa resolução e a gente sabe que o CAL hoje talvez não tenha força que o dragão como eu falei na última que a gente despertou o dragão no último seminário eu falei isso e faz uns três meses atrás a gente ficou sabendo uma informação que o CONFIA estava preparando uma campanha forte e vocês todos sabem com muito dinheiro com quase 12 milhões de reais para combater no embate com a gente então a gente sabe que não vai ser fácil todos vocês sabem ligam o rádio olham o jornal você sabe da campanha que o CONFIA faz que eles podem fazer arquitetura isso é um problema que a gente tem e se a gente mexer hoje na 51 a gente enfraquece ela então a CEP ela tomou assim uma decisão que vamos tirar o foco da 51 e até foi a sugestão do próprio Guivaldo da Bahia que ele falou vamos tirar o foco da 51 e pensar e esperar talvez esse processo jurídico que eu vou deixar para o doutor Medeiros falar depois e também tem essa questão da divulgação que está aí quanto a divulgação da 51 essa talvez seja a mais importante tem alguns trabalhos já sendo feitos o próprio São Paulo faz um trabalho da divulgação indo nas prefeituras esse é um trabalho que a gente pode fazer não é um trabalho muito difícil mas é difícil a gente combater essa grande quantidade de recursos que essa verdade que o CONFIA afirma em verdade pode se tornar uma verdade de tanto que isso vai ser colocado na sociedade então nós temos um trabalho muito importante na divulgação dessa 51 que também o Júlio vai falar amanhã tarde sobre essa campanha sobre como a gente vai fazer essas peças publicitárias cartilhas que também tem a ver com a 21 então a 51 lógico que a gente recebeu todas essas demandas de vocês e que a gente vai levar em conta também mas nesse primeiro momento a gente pretende deixar isso meio banho-maria algumas coisas que foram colocadas a gente coloca aqui que a gente já responde que quase que é impossível como lá algum de vocês não me lembro quem sugeriu que o desmembramento e o desdobro fosse colocado como atividade privativa mas a gente explica que não pode ser privativa porque é diferente do planejamento urbano os agrimeaçores engenheiros cartógrafos e topógrafos tem atribuições para isso então ela não poderia ser quanto a coordenação e acho que também tem alguém que questionou isso a gente entende que a coordenação e a compatibilização fazem parte a compatibilização faz parte da gestão do projeto o outro ponto que foi colocado foi a questão do projeto de iluminotécnica que também foi colocado do seminário nós entendemos que a iluminação que está colocada lá no conforto ambiental é essa iluminação que somente o arquiteto estuda a iluminação natural a questão solar que isso o engenheiro não tem mas a iluminotécnica não tem como a gente exigir que tem muitos profissionais que trabalham com a própria iluminotécnica então o meu grupo o meu tema ele ficou muito prejudicado por uma questão de a gente sair um pouco do foco a não ser fazer esse trabalho que São Paulo e outros estados estão fazendo de tentar convencer as prefeituras e levar esses depois na realidade o trabalho o trabalho de divulgação e de mais ou menos o que São Paulo faz de ir nas prefeituras e solicitar que seja respeitado a resolução 51 esse é um trabalho que tem que ser feito em todos os caos mas não vai ser um trabalho fácil não vai ser um trabalho muito difícil eu acho que nesse caso o doutor Medeiros e o Júlio podem explicar melhor amanhã eu acho que é isso já no nosso teria mais outras questões quanto a questão que foi colocado também que o Toste falou do conceito da arquitetura que a gente tem que realmente fazer uma cartilha e definir o que é arquitetura o que é um projeto de arquitetura que aí é uma discussão também que deve envolver o Cial basicamente é isso aí que a gente tem e vamos ter que esperar até amanhã para escutar o doutor Medeiros e o Júlio muito obrigado eu queria explicar para o colega que nós quando acabarmos a próxima exposição nós vamos abrir espaço para manifestações de vocês eu vou convidar a Cláudia à mesa para que ela possa fazer o controle do tempo necessário para que a gente possa ouvir algumas coisas a respeito mas antes disso eu queria ué sumiu eu queria destacar a presença do presidente da FNA acabou de sair ele estava sentado ali do Jefferson Salazar e queria também do colega Wellington que é coordenador da comissão de política urbana do Cal é rei política profissional se eu me esqueci de alguém vocês levantem a mão porque da Gislene já falei enfim tem o Luiz Apóstos também que é da da comissão eleitoral enfim bom realmente essa questão como o Luiz Delbrando falou é uma questão delicada o que não impediu todavia de nós termos uma quantidade ele leu apenas duas ou três aspectos que nós consideramos mais relevantes mas nas respostas que vocês têm em mãos no Rio tem uma quantidade enorme de pareceres comentários sobre esses itens só que como ele disse muito bem a recomendação é que a gente sossegue o periquito nada de mexer na resolução ainda com receio de que isso possa enfraquecer a nossa posição é só isso a gente tem que tomar cuidado porque possa na verdade vir a enfraquecer não vejo mais do que isso agora mais uma vez num dos pontos que ele falou que eu quero enfatizar essa questão quando ele trouxe a tona está aqui no papel que vai ser divulgado que foi projetado que é a questão da compatibilização e coordenação de projetos mais uma vez isso recai na tal da fragmentação você quando concebe um projeto está concebendo um projeto em todas as suas partes e a compatibilização do projeto é compatibilizar todos os projetos complementares como respaldo e ajuste do projeto de concepção arquitetônica urbanística inicial isso é algo fundamental agora quando você coordena isso é muito comum quando você faz um concurso público de arquitetura por exemplo eu gostaria de citar um concurso que eu recentemente coordenei que foi o concurso da estação do Brasil na Antártica que eu cito e reputo tive uma felicidade enorme de ser privilegiado por ser coordenador desse concurso que me deu a possibilidade de poder ter um instrumento aonde de fato eu nunca vi ser eu não esperava eu não esperava que o pessoal da Marinha que são bastante ortodoxos nas suas medidas fossem ter uma posição de tamanha lealdade e como é que a gente diz da força força a nós arquitetos estava organizando os concursos os caras não deixaram mexer em nada eles tentavam o almirante tentava de todos os meios que eu fizesse algumas mudanças para facilitar porque ele estava com medo bárbaro que o concurso não fosse ter o resultado excelente que esteve conclusão esse concurso só para vocês terem uma ideia como a gente conseguiu valorizar o que é o projeto completo que o Delbrando trouxe aqui foi o seguinte qual era o objeto do concurso através de uma ideia de um estudo preliminar você selecionar uma equipe que será contratada para fazer o desenvolvimento e a coordenação de todos os projetos todos e fazer o projeto da estação da Antártica na Marinha não é qualquer projeto porque você tem que projetar ele inteiro tem que construir esse projeto no Brasil numerá-lo todo desmontá-lo para levar e montar lá em três meses passou dos três meses você não monta ninguém fica não consegue então tem que ser isso é coordenação isso é planejamento de projeto isso tem que ter um projeto de altíssima qualidade o almirante ficava com medo desgraçado que ele falou não sei como vou fazer se ganhar uma equipe jovem que não sabe desenvolver o projeto como é que vai ser isso eu falei almirante fique tranquilo com o preço que o senhor pagou pela contratação do projeto não vai ter problema aí ele falou mas eu queria contratar uma empresa estrangeira que tem experiência nisso ia fazer eu falei com a grana que o senhor pagou vai pagar pelo projeto ele contrata a empresa estrangeira para fazer o desenvolvimento da parte que seja especialidade e outra porque o importante é você ter um projeto bem remunerado já começa por aí se você não tiver um projeto bem remunerado o cara vai fazer os projetos não vou falar aí porque parece um palavrão mas vai fazer o projeto nas coxas essa que é verdade porque ele não vai porque por um preço ordinário ele não vai agora paga bem um projeto ele vai fazer o projeto legal e você vai poder exigir o projeto legal conclusão ganhou uma equipe de cinco rapazes jovens de Curitiba ele ficou desesperado o almirante e a equipe dele foram na hora na hora no dia seguinte para Curitiba eu liguei para os rapazes para dar a notícia que tinham ganho os rapazes receberam ele me liga de Curitiba para dizer já não estou satisfeitíssimo os rapazes são extremamente competentes não são inflexíveis se propõem agora a estudar eu falei Almirante tranquilo está tudo no contrato que a gente minutou o contrato dizia que vencedor do concurso terá um mês para junto com o promotor do concurso que é o contratante fazer os ajustes necessários no projeto vencedor para o seu propiciar o seu desenvolvimento e isso foi feito conclusão tinha se estabelecido um prazo de 180 dias para eles desenvolverem todos os projetos todos fazer a complementação e depois o projeto executivo todos os rapazes fizeram em 5 meses a licitação para a glória de nós pode ser feita com o projeto completo com o projeto executivo ao contrário desse maledeto projeto básico que só serve para a corrupção que nós vimos aí nos estádios da Copa do Mundo enfim era isso vou passar agora para o relato do último grupo que é da sobre é o tema 4 que trata da resolução 91 que trata da RRT vou convidar o conselheiro Gonçalo Melgar que está suplente é rei o teu nome? não, não, está bem está certo? está bem Gonzalo que vai que é o conselheiro suplente do colega Claudemir Andrade que foi que coordenador do grupo de trabalho mas que por isso por ele ser o suplente o obrigou a estudar feito um louco passou ontem até 3 horas da manhã estudando aqui profundamente o que ele vai falar não só agora ele participou da última reunião da comissão com a palavra meu amigo obrigado boa tarde a todos o que eu vou tratar hoje é a resolução 91 como falou o Janot agora é um trabalho feito a primeira instância no primeiro encontro pelo nosso conselheiro do Amazonas titular Claudemir Andrade nesse segundo momento que toca dar resposta a todos os levantamentos colocados nessa primeira etapa estou aqui o que me deu impressão sobre o teor das perguntas uma classificação a grosso modo e se me permitem a arbitrariedade eu coloquei umas de índole informativo delucidatório perguntas simples que são facilmente respondidas se é que se toma cuidado no que está escrito na lei no segundo tem a ver com com o modo como esta resolução 91 se implanta no sistema SICAL muito do que está escrito está muito bem pensado no espírito da lei mas ainda falta um aperfeiçoamento muito grande enquanto sua implantação neste sistema SICAL outra instância seria o embasamento legal onde se nos caberia enquanto comissão de exercício profissional discutir qual seria este impacto de exercício profissional para os arquitetos e principalmente suas repercussões na sociedade dito isto queria falar sobre a intenção da formulação da resolução 91 ela veio aglutinar uma série de resoluções que foram feitas à medida que se suscitavam os problemas estou falando da da 17 que falavam sobre o RET geral 24 31 e 46 então a essência da resolução 91 era resolver tudo dentro de uma só resolução e tem um espírito importante que acho que deve ser comunicado a todos nós colegas que tem acionar dentro do que é a revisão da resolução 91 é que ela sempre procuraria a simplicidade dentro do processo burocrático enquanto menos impacto tenha a 91 no aparelhamento do CAO é melhor para nós nós temos um conselho que apenas tem três está indo para quatro anos e já criou um passivo enorme a partir do que está especificado na lei falo de revisões baixas de RRT falo de uma série de situações que nos obrigam a que passe por comissões de revisão é um assunto a discutir mas se entende que o processo de revisão só caberia se é que previamente há um tipo de denúncia que denote algum tipo de irregularidade a princípio nós não somos polícia acho que o espírito seria que somos cartório a figura do cartório que nós estamos validando que está escrito pelo profissional e em uma segunda instância sim quando haja quando ocorra algum tipo de problema passar a sua fiscalização de outro modo o aparato CAO se torna inefetivo ineficiente pesado demais e que buscaria sempre ampliar os quadros bom já na questão específica das perguntas eu vou pedir desculpa porque fui bastante metódico no assunto eu faço um levantamento primeiro sobre o que está escrito na regra na lei na resolução e qual é o espírito da pergunta e logo uma conclusão sobre ela na primeira pergunta fala sobre o termo finalização em vez de baixa isso é um problema semântico um problema muito simples de entender se é que se presta atenção na na RRT o sentido da RRT é um documento declaratório é declaratório e a baixa está a baixa da RRT está tipificada claramente quando é conclusão da atividade interrupção da atividade registão contratual retirada de condição de responsável pela atividade declarada paralisação da atividade deixar de integrar o quadro técnico da pessoa jurídica com representação local falecimento do profissional e suspensão e cancelamento do registro profissional esse termo é baixa e o termo baixa como bem colocava nossa querida assessora Cláudia é um termo usado em diferentes instâncias e diferentes órgãos públicos então é uma questão semântica que acredito que não amerita maior explicação a segunda pergunta fala sobre o prazo obrigatório para realizar RRT como dissemos o RRT é uma obrigação de toda atividade que se faz a partir do profissional arquiteto urbanista a questão é de que a baixa tem dois momentos quando ele é pensado dentro do grupo de execução ele é tácita o RRT tem que ser feito antes de iniciar o problema é no segundo grupo o segundo grupo fala de se vocês me permitem projeto gestão meio ambiente e planejamento regional urbano atividades especiais em arquitetura e urbanismo ensino e pesquisa engenharia de segurança do trabalho ali existe certamente uma um vácuo que deve ser precisado por exemplo para citar um exemplo no meu caso eu sou professor lá no estado do amazonas na universidade federal do amazonas tenho atuado na arquitetura já bastantes anos aqui no brasil e ainda é uma dúvida que acontece com com o registro do RRT para função de professor afinal a função de professor é uma questão de carreira em muitos casos então o RRT diz no início ou durante então esse durante poderia se prolongar até 30 anos onde eu vou me aposentar então em esses casos específicos há necessidade de que haja uma discussão sobre esta definição específica do que significa durante ok passamos ao terceiro assunto que é o RRT de cargo e função o artigo 8 define as modalidades do RRT certo temos RRT simples múltiplo mensal o RRT mínimo e o derivado que vem da migração da relação com o CREA o RRT de cargo e função antes aparecia no sistema SICAL como uma modalidade e esse é um erro de interpretação da nossa lei na verdade ele está dentro do que significa o RRT simples e os tipos de registro nós temos como vocês bem sabem o registro inicial e o retificador então na verdade ele não saiu como perguntava a pessoa aqui que colocava ele interpretava como que o RRT de cargo função estava sendo retirado na verdade está sendo colocado como dentro de um sub-item que está dentro da resolução que especifica as atividades do artículo bom passamos para o seguinte assunto o quarto fala sobre a relação do prazo obrigatório para efetuar uma RRT perdão perdão verificar o registro no banco dos dados do sistema com o CREA neste assunto o artigo 20 é taxativo ele diz o RRT extemporâneo é vedado ao arquiteto urbanista de pessoa jurídica que a época da realização da atividade a ser registrado não possui as condições para que o registro do CREA ou possuindo tal registro suspenso ou cancelado ele é claro então se fala muito de em que momento se deveria fiscalizar se eu tenho uma atividade que começou quando estava registrado no CAU e estou dando uma finalização quando estou no sistema CREA ou perdão sistema CREA para o sistema CAU correto cabe a cada UF a partir da sua estrutura administrativa estabelecer quais seriam esses ritos de fiscalização quinto assunto quem é o responsável pela análise de aprovação do RRT no artigo 46 da resolução 91 será o objeto de análise do CAU UF os seguintes procedimentos RRT derivado RRT extemporâneo atividade técnica no exterior cancelamento do RRT e anulação do RRT então a pergunta estava no sentido de inserir um parágrafo único onde estas análises sejam executadas em atos administrativos cabendo recurso por parte por parte do interessado quem vem a deliberar administrativamente essa é a pergunta uma vez um recurso quem é que vem deliberar sobre isto é o CAUF é a CEP é o administrativo então a resposta vai nesse sentido é o CAUF que deve encontrar dentro do seu aparato administrativo dentro do que permite o regimento qual é esse rito de fiscalização não cabe a nós porque cada situação cada situação de UF é muito divergente muito diferente a realidade do CAUS São Paulo é totalmente diferente do nosso enquanto número e enquanto complexidades então cada um dentro da sua estrutura encontraria sua saída finalmente as auditorias internas o artigo 147 obriga obriga a realizar intervalos não superiores a seis meses para auditorias internas acerca do procedimento de baixas da RIT então aqui está um pouco essa reflexão de que esta obrigatoriedade da lei criou um passivo enorme criou um passivo às vezes como estava falando já não onde a máquina burocrática não para e o processo não se resolve a pergunta estava no sentido de retirar o termo obrigar a fazer estas auditorias no prazo mínimo de seis meses e passar em vez de ser obrigar a poderar eu acho eu acho que no sentido da discussão que nós tínhamos na SEP não é prudente não é inteligente engessar o processo então esse poderá veria ser bastante oportuno então basicamente isso e desculpe o rigor da narrativa mas foi em função do que me chegou de maneira bastante curta e essa é minha participação muito obrigado mais uma vez eu queria eu queria dar dois avisos não um agradecer a colocação do Gonçalo e mais uma vez repetir enfaticamente o objetivo disso é trazer esses pontos recomendar que vocês retomem aquilo que vocês mandaram inicialmente releiam estudando eu tive o cuidado de fazer isso passado alguns meses depois do seminário e confesso a vocês com a surpresa tinham coisas que eu não me lembrava mais e tinham algo extremamente importante que começou a gerar essa questão do resumo queria acrescentar aí nesse último item das auditorias internas ele vai ser colocado amanhã pela Francilene que é responsável que vai fazer a palestra sobre o SICAL que isso já foi implantado está sendo implantado já praticamente implantado e já é do conhecimento dos causos o EGEL já está inserido nesse processamento de mapas relativos a esse último item ela vai explicar melhor isso amanhã isso é uma coisa importante só estou adiantando isso me pediram antes de me pediram para passar um recado para você acabei de receber uma mensagem que todos todos vocês todos é livre aberto para quem quiser participar de um evento do CAL Distrito Federal que está acontecendo que vai acontecer a partir das 19 horas de hoje chamado fragmentos urbanos a cidade como fonte de inspiração ele é uma série de debates que mediado pelo colega arquiteto autor de vários aeroportos aqui o Sérgio Parada com a participação da Elisabeth França de São Paulo de Matias Clotes que é do Chile isso vai estar acontecendo no teatro Polpex no setor militar urbano cruzeiro eixo monumental e não precisa olha qualquer coisa não precisa de inscrições é só dar um nome quem quiser ir é só dar um nome aqui na recepção eles anotam o nome hein ah do evento então vai para lá com a cara e a coragem não tem problema então pode ir com a cara e a coragem dar um nome lá ou já está lá a partir das 19 horas quem tiver interesse passar esse convite nós vamos fazer um cop break agora eu pediria a vocês que se fosse um cop break no máximo de 20 minutos no máximo 15 a 20 minutos e nós voltamos quando eu vou abrir a palavra eu vou abrir a palavra para vocês participarem depois eu explico melhor e aí o que? o que? espera aí espera aí Obrigado.